Mãe grande disse, o ei não sai de casa Fica no cubrigo, não vai com teu brada Porque eu tenho uma surpresa Sei que vai gostar, só prepara a sobremesa E eu que já tô numa banda Com a tropa toda fly, que nem aumenta, não ganza E como hoje é meu bidê Enquanto eu não tá louco, na minha tropa ninguém passa Minha mãe grande vai ter que esperar Ou é só pra casa que eu tenho que controlar Deixa só bater nos copos Fica mais um pouco e ativar o modo low Põe aquela calcinha que eu gosto Tempera o corpo, põe tudo no pão Esquece o presente, se faça presente Porque o meu presente internece teu corpo Venha o presente, se eu não quero Só quero teu corpo na minha cama, no meu bidê Bebi presentes eu não quero Só quero teu corpo na minha cama, no meu bidê Bebi presentes eu não quero Só quero teu corpo na minha cama, no meu bidê Bebi presentes eu não quero Só quero teu corpo na minha cama, no meu bidê Eu só quero teu corpo, mexa esse camono e deixa o puto todo louco Esquece essas novinhas, intrigas, bandidas, miúdas, mulatas, fingidas Hoje eu quero tá contigo porque Eu perdi o pênis em que tens o pouco Minha rainha, princesa, duquesa, me gata como se eu fosse teu duque E eu não quero muito, só quero teu coração Algo me chama nessa, queima essa paixão Tua voz sexy no ouvido, só aumenta essa tesão E tu me chamas de artista, tipo que eu sou um atesão Com o Kelly, só pitei, só vou na mesma direção Acidente no teu corpo, bate o forte sem trafão O Kelly, só pitei, só vou na mesma direção Acidente no teu corpo, bate o forte sem trafão Hoje no quarto é só faia Quero ver se a boca tira a saia Se a tua amiga te liga, não vai E responde que nós tamo raia Hoje no quarto é só faia Quero ver se a boca tira a saia Se a tua amiga te liga, não vai E responde que nós tamo raia Vem me presente se eu não quero Só quero teu corpo na minha cama, no meu vídeo Vem me presente se eu não quero Só quero teu corpo na minha cama, no meu vídeo Vem me presente se eu não quero Só quero teu corpo na minha cama, no meu vídeo Vem me presente se eu não quero Só quero teu corpo na minha cama, no meu vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto